O que vou cantar É o que vem de você E se eu chorar Tudo bem é você Sabe, a gente tem a vida inteira Sabe, é tudo de qualquer maneira Você tem um jeito louco de gostar O sol do teu olhar Bate dentro de mim Nada vai mudar No que já não tem fim Sabe, a gente tem a vida inteira Sabe, é tudo de qualquer maneira Você tem um jeito louco de gostar Talvez O nosso amor entre pra história É o rei e você, rainha Ninguém vai entender E tu pode ser Você E eu Você sabe A gente tem um jeito louco de gostar Você tem um jeito louco de gostar de mim Você tem um jeito louco Eu Você tem um jeito louco de gostar